Vamos brincar de fazer, de contar Faz de conta que eu sou a rainha e você o rei Com as mãos a sua coroa, o manto que me cai bem Reis e rainhas rezam, junte as mãos e digam amém A noite vem o baile e vamos dançar Roda de um lado pro outro sem parar Com as mãos a sua coroa, o manto que me cai bem Reis e rainhas rezam, junte as mãos e digam amém Agora nós vamos dormir e sonhar Não vamos mais fazer, de contar vamos rezar Com as mãos a sua coroa, o manto que me cai bem Reis e rainhas rezam, junte as mãos e digam amém A noite vem o baile e vamos dançar Roda de um lado pro outro sem parar Com as mãos a sua coroa, o manto que me cai bem Reis e rainhas rezam, junte as mãos e digam amém Agora nós vamos dormir e sonhar Agora nós vamos dormir e sonhar Não vamos mais fazer, de contar vamos rezar Com as mãos a sua coroa, o manto que me cai bem Reis e rainhas rezam, junte as mãos e digam amém Reis e rainhas rezam, junte as mãos e digam amém Reis e rainhas rezam, junte as mãos e digam amém Amém.